Até posso imaginar A emoção de Eliseu Quando viu o Rio Jordão se abrir No momento que Elias Deus arrebatou Na carruagem de fogo para si Deus o tomou Quando a capa recebeu Com a unção de Elias E tocou no Rio Jordão Que as águas se abriram E o exército de Deus Eliseu contemplou E ordenou que o machado voltasse E o machado flutuou Em nome de Jesus Repreendeu a morte E o morto ressuscitou Queres poder Queres o som É só pedir E insistir Que hoje o mesmo Deus Vai te ungir E a unção de Eliseu Vai descer sobre ti Comece a colocar a tua fé em ação Que a poção de Eliseu Vai refletir em tuas mãos Deus te levanta Nesta hora pra mostrar Que foi com Eliseu E agora é com você E vai te usar O rio vai se abrir As águas vão parar A capa vai descer Com a unção de seu par É só pedir com fé Que Deus vai te escutar Faça igual Eliseu Pede com fé Sem duvidar A cura vai chegar Deus vai autorizar O morto vai viver E vai glorificar O exército de Deus Você vai contemplar Ninguém vai te deter Porque Deus é com você É o mesmo Deus Não vai mudar Queres poder Queres unção É só pedir E insistir Que hoje o mesmo Deus Vai te ungir E a unção de Eliseu Vai descer sobre ti Comece a colocar a tua fé em ação Que a poção de Eliseu Vai refletir em tuas mãos Deus te levanta Nesta hora pra mostrar Que foi com Eliseu E agora é com você E vai te usar O rio vai se abrir As águas vão parar A capa vai descer Com a unção de seu par É só pedir com fé Que Deus vai te escutar Faça igual Eliseu Pede com fé Sem duvidar A cura vai chegar Deus vai autorizar O morto vai viver E vai glorificar O exército de Deus Você vai contemplar O exército de Deus Você vai contemplar Ninguém vai te deter Porque Deus é com você É o mesmo Deus Não vai mudar Não vai mudar Não vai mudar É o mesmo Deus Deus Não vai mudar 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 Não vai mudar